Tô tomando aqui meu cafezinho, mas tá faltando alguma coisa. Faltou um pãozinho pra acompanhar esse café incrível. Eu acho que eu vou fazer o pão. Nossa, vocês estão aí? Nossa, eu nem vi, eu tô aqui tomando café, falando sozinha, pensando alto, né, gente? É, ó, tô tomando um cafezinho, vocês querem? Ó, é café mesmo, hein, gente? Não é mentira, não. Vocês querem um café? Eu tava aqui pensando comigo, vocês ouviram, né? Vocês estão aí mesmo? Vocês ouviram, né? Uma coisinha pra acompanhar meu café, o que que seria essa coisinha? Um pão, gente. Que tal eu fazer um pão low carb? É! Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Quanto tempo, olha, tivemos vídeo ontem, eu já tô aqui hoje falando quanto tempo. Pra começar, já que hoje a gente começou o vídeo de um jeito diferente, Gente, você já é inscrito no canal? Já ativou o sininho? Pra receber todas as notificações de vídeos novos? Ainda não? Corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like pra mim, vai? Eu mereço, vai que hoje eu vou fazer um pão low carb, gente! Bom, gente, como eu falei pra vocês, quarta-feira não costuma ser um dia que eu jogo vídeo, mas eu tô fazendo alguns testes no canal e eu tô tentando fazer uma quarta-feira de culinária pra vocês. Então, hoje eu resolvi trazer a minha receita, que eu sempre faço pra mim, de um pão low carb. Ele não tem tantos ingredientes, é super fácil de fazer e eu acho que vocês vão gostar, ok? Bom, então o que a gente vai precisar? Vamos aos ingredientes. Eu vou colocar os ingredientes aqui na tela, mas a receita vai estar na descrição do vídeo. Então, fiquem tranquilos se vocês não conseguirem acompanhar, que vai estar tudo explicadinho na descrição, combinado? A gente vai precisar pra fazer essa receita. Eu vou passar uma receita pra vocês pequena, que é uma porçãozinha só. Na verdade, como eu como uma fatia, eu normalmente faço esse pão, essa receitinha aqui pra uma pessoa, né? Pra uma porção e divido. Eu como metade no café da manhã e metade no lanche da tarde. Mas você pode aumentar a receita usando uma forma maior e fazer uma quantidade maior, ok? Bom, então pra essa receita a gente vai precisar de um ovo, ok? Um ovo, uma colher de farelo de aveia, esse aqui eu tô usando, eu até colei aqui no vidro pra saber que marca que é, tá? Farelo de aveia. Uma colher de farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa, gente, vocês podem substituir por farinha de amendoim, ok? Tem gente que substitui também por farinha de coco, tá? Eu gosto mais de usar a farinha ou de amendoim ou de amêndoa. No caso, essa daqui é de amêndoa, tá? Vamos precisar também de uma colher. Isso aqui é totalmente opcional, tá? Mas eu acho que dá um saborzinho no pão. Uma colher de queijo parmesão. Esse aqui é um queijo mesmo, é um queijinho fresco, tá? Tanto é que eu guardo ele na geladeira. E uma colher de requeijão ou, se você não tiver requeijão, creme de leite fresco, tá? É que esse meu creme de leite aqui, ele tá muito tempo guardado na geladeira, ele tá estragado. Eu vou até jogar fora. E também só tinha um tiquinho, só sobrou um tiquinho. Então eu vou usar requeijão nessa receita. Mas pode ser um ou outro. Lembrando que low carb, gente, não tem tanta preocupação com a gordura. A preocupação é diminuir a quantidade de carboidrato. Por isso que leva creme de leite, caso vocês me questionem. Mas se você tá fazendo um pão low carb com creme de leite, é que na dieta low carb isso é permitido, ok? Então vamos lá. Vamos fazer agora o passo a passo. Gente, pra fazer essa receita, eu uso essa forminha de silicone, tá? Bem pequenininha, pra ela poder ir ao forno. Mas vocês podem usar outra forma. É que a de silicone, ela é melhor que não gruda, gente. Então procurem. Essa daqui eu comprei naquelas lojinhas da China. Ela foi R$7,00, pequenininha, super prática, tá? Então eu acho que vale a pena. Olha, gente, minhas amoras que eu colhi, mas nesse pão não vai amora não, tá? Então vamos lá. Um ovo. Deixa eu partir aqui meu ovo. Eu começo por ele, tá? No caso eu tô usando um ovinho caipira, porque eu tenho galinha, né, gente? Mas vocês podem usar qualquer ovo, tá? Aí a gente bate. Tá vendo? Bate bastante. Bom, aí eu vou colocar uma colher de creme de leite ou de requeijão. No caso eu tô usando requeijão, tá? Bem generosa, tá, gente? Ó, aí dá uma amassadinha. Eu gosto do requeijão da Danone, gente, porque eu acho... Ou aqueles requeijões caseiros, que tem um monte de receita aqui no YouTube. Vocês podem procurar se vocês gostarem de uma coisa assim. Ah, eu quero uma coisa mais natureba, então. Vocês façam o requeijão de vocês. Ou, existe no mercado, pelo menos aqui na minha cidade, tem uns lugares que vende requeijão naturalzinho. Aqui tem um supermercado que tem. Eu gosto de usar ele. Ou um requeijão mais cremoso, fica mais fácil. Tá vendo que esse aqui fica empelotado? Não é o ideal. Bom, aí eu vou acrescentar uma colher de farinha de amêndoa, ok? Uma colher de farelo de aveia. Ó, pode ser uma colher meio que generosa. De farelo de aveia. E uma colher de queijo parmesão ralado. Eu gosto de usar o fresco, tá, gente? O queijo parmesão fresco. Não aqueles de pacotinho. Mas, ah, eu só tenho de pacotinho. Eu às vezes uso. Quando não tem, por acaso não tem em casa, aí eu uso. Aí a gente vai misturar bem. Ó, estão vendo? Essa receita, ela não é sem lactose, porque ela leva queijo, leva requeijão. Mas, pra quem não come glúten, é uma boa opção, tá? Pra fugir do glúten. Bom, agora pra finalizar, eu vou usar um pó royal fermento, tá, gente? Não precisa ser o biológico, pode ser esse. Ai, gente, eu faço toda vez essa sujeira. Aí você coloca um pouquinho. Na verdade, é uma colher de chá, tá, gente? Gente, eu não sei se eu falei. Eu não sei nem se eu falei, se eu mostrei no vídeo, no início, que eu usava fermento. Mas é uma colherzinha de chá. Uma colherzinha de chá generosa. E aí a gente mistura. Deixa eu botar essa colher aqui pra lavar. A gente mistura bem. Como eu usei ovo caipira, o ovo caipira tem a gema bem amarelinha. Aí ele ficou bem amarelinho. Mas, normalmente, ele fica mais clarinho, tá, gente? Tá pronto, tá? É basicamente isso. Vocês, se quiserem colocar orégano, vocês podem. Se vocês quiserem colocar ervas finas. Pessoal com muito orégano, tá? Mas se vocês quiserem botar um pouquinho de pimenta, não tem problema. Eu não coloco sal. Eu acho que não tem necessidade por causa do queijo. Mas, se vocês sentirem necessidade... Eu, assim, eu já coloquei uma vez e eu achei que ficou muito salgado. Eu vou pré-aquecer o forno e vou deixar lá mais ou menos uns 20 minutos. Vocês podem fazer isso no micro-ondas, tá? 3 minutos no micro-ondas. Ou mais ou menos uns 20 no fogão. Eu gosto, acho que fica mais gostoso, assado no fogão, no forno. Combinado? Ó, gente. Ficou assim. Aí eu vou colocar aqui no forno, tá bom? Vou fechar. E, ó. Aí é só aguardar mais ou menos uns 20 minutos. Bom, gente. Agora, enquanto tá lá no forno, eu vou dar uma organizadinha aqui na bagunça que eu fiz. Se vocês quiserem, vocês podem usar uma forma maior, como eu falei. Fazer uma quantidade maior de pão. Eu já testei essa receita também na máquina de pão. Quem tiver a máquina de pão, pode tentar fazer lá. Porque dá certo, você põe uma quantidade maior. Eu não vou lembrar pra vocês exatamente a quantidade que eu coloquei na máquina de pão. Eu acho que eu fiz com uns 3 ou 4 ovos. E aí, a cada ovo vai uma colher de tudo isso que eu falei. Então, é um ovo pra uma colher de farinha de aveia, uma colher de queijo ralado, uma colher de farelo de aveia. Aí, a colherzinha de chá de fermento. E uma colher de requeijão. Aí, se for dois ovos, você vai aumentar tudo. Essa quantidade, pra mim, é super suficiente. Eu não faço mais. Porque, pra mim, é perfeito. Porque eu corto no meio, dá pro lanche. Dá pro café da manhã. E aí, no dia seguinte, eu tô sempre comendo um pãozinho fresco. Mas pode guardar. Você cobre ele, coloca na geladeira. Aí, no dia seguinte, ou você coloca no forno, pra ele ficar mais gostosinho de novo. Pode fazer no grill, aqui no grill. E na air fryer também fica maravilhoso pra reaquecer. E aí, gente, está pronto o nosso... Ai, quase é que tá quente. O nosso pão low carb. Olha como ele fica. Deixa eu segurar aqui, Márcia, sem fugir. Tá vendo? Aí, eu vou pegar um pratinho pra desenformar ele e mostrar pra vocês. Ele não cresceu muito, tá, gente? Isso, às vezes, é um pouquinho de culpa do fermento. O fermento, às vezes, ele tá um pouquinho mais velhinho. O pão não cresce. É, você também tem a opção de deixar ele descansando um pouco a massa antes de pôr no forno. Isso também faz crescer um pouquinho melhor. Ó, ele desenforma fácil. Aí, normalmente, eu parto no meio, mas ele nem ficou muito grosso. Deixa eu pegar uma faca. Ó, gente, como ele fica no meio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a textura. É uma texturinha de pão mesmo, tá? Ó, a fumacinha saindo. Eu gosto dele bem torradinho. Então, o que eu faço normalmente? Eu tiro, aí coloco ele na air fryer. E aí, pra ele ficar mais torradinho, Você também pode colocar queijo, presunto, levar na sanduicheira. Você pode usar isso aqui também. Se você tá fazendo dieta low carb e você quer comer um hambúrguer, Você pode fazer a carne moída em casa. E usar esse pão pra substituir pelo pão normal. E, gente, fica bem gostoso. Eu confesso que eu vou passar uma manteiguinha, Porque na dieta low carb a gente também pode consumir manteiga. E comer, gente. Porque eu sou filha de Deus. Bom, gente, tá pronto o nosso pão. Olha só, que delícia, gente. Ele fica com um gostinho de queijo parmesão. Ó, como ele fica por fora. Muito bom. É muito bom, gente. Muito bom. Fica um gostinho de queijo. O queijo parmesão é opcional, Mas ele faz toda a diferença. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu traga... Hum, tô toda suja de pão, gente. Se vocês quiserem que eu traga mais receitas low carb, Eu sei várias. Várias receitas muito legais. Eu trago aqui pro canal. Semana que vem não vai ser uma receita low carb, vai ser uma receita, ó, top, né, fryer. Então aguardem que vai ser uma receita sensacional. Eu tô falando, hein? Beijo no coração de vocês. Eu queria agradecer a todo mundo, ó. Recebi a carta do AdSense. Eu queria agradecer a vocês. Lembrando que a gente agora tá rumo a 5 mil inscritos. Vamos começar essa campanha. Estou com 3.700, se eu não me engano. Rumo a 5 mil inscritos, hein, gente? Vocês me ajudam? Conto com vocês. Um beijo no coração de vocês. Eu lembro-se sempre. Eu amo vocês. Tchau, gente!